a necessidade das escrituras sagradas. Primeiro, porque Deus queria passar a revelação para a humanidade sobre a origem dos céus, da terra e do homem. E esta revelação só seria possível através de um livro, a Bíblia Sagrada. Segundo, Deus queria se revelar ao homem como Deus que controla exatamente tudo. Terceiro, Deus queria mostrar ao homem que apesar do nosso primeiro pai ter pecado, nosso pai Adão, no Jardim do Éden, ele estaria providenciando um plano de redenção através do seu filho Jesus Cristo, um plano salvador. E todas estas revelações tinham que ser de forma escrita. E nada melhor para preservar estas revelações do que se elas tomassem a forma de um livro. Porque se estas revelações fossem gravadas simplesmente na nossa memória, não mereciam confiança, pois tanto a memória quanto a tradução são falhas. Os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração a geração. Deus agiu com o máximo de sabedoria e de um modo normal quanto ao homem a sua revelação. em forma de um livro. Deus poderia entregar ao homem um ideal infalível que estivesse acessível e intacto através dos séculos do qual todo o povo pudesse obter a mesma regra de fé e também de prática. Você que deseja estudar teologia básico, médio e avançado em teologia e interpretação bíblica, acesse já o nosso site teologiaalconcetodos.com.br Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esta aula e as demais aulas do nosso canal e de Bibliologia aos seus mais de 10 melhores amigos. Se você quiser conhecer melhor o seu professor, me conhecer melhor, acesse o meu canal pessoal. Você vai gostar muito. Lenilberto Miranda, vai lá. Você vai gostar muito. Cetate, seminário de teologia ao alcance de todos. Transformando pessoas simples em pessoas extraordinárias. Até a próxima aula.